Senhor presidente, senhores vereadores, quem está nos assistindo em casa, pela internet, rádio e uniária, eu, na última sessão, eu apresentei o requerimento sobre a Praça do Carmo e tenho recebido o comunicado dos vizinhos, comerciantes, que o serviço tem, já houve uma melhora, mas eu gostaria de voltar lá depois de uns 15 dias para acompanhar. E também recebi muitas reclamações de outras áreas, como a Praça do São Geraldo e outras praças da cidade. Mas o Carmo era a situação pior que existia e eu já conheço muito bem aquele trabalho que é feito lá. Sobre o Distrito do Cirel, já apresentei o requerimento, falei dos problemas lá. E quero registrar aqui que eu estive representando o Colégio Interativo. Colégio Interativo, eu estive representando o último sábado, eu e o doutor Elton Negrini. Colégio Interativo era a direita, comprar a área do outro lado da pista lá e ficou maravilhoso. Hoje o Colégio Interativo, que a minha esposa teve lá durante 13 anos, e nós somos convidados, nós temos que cumprimentar os proprietários, os diretores, professores, funcionários, alunos, pelas novas instalações do Colégio Moderno, Amplo, as classes indicadas em braile. E hoje tem já adaptações para atender pessoas deficientes, elevadores para deficientes. E, sim, parabéns, sucesso, que é uma das melhores colégios de Araraquara. Eu estive averiguando todo o trabalho que eles realizaram, um trabalho hoje, eles têm várias cidades, o Colégio Interativo, e nós ficamos felizes que aquela área lá vai ter um colégio daquele atendimento que faz aquela população. Então, eu e o doutor Elton Negrini estávamos lá com as esposas e ficamos muito felizes. Em nome da Câmara Municipal, registramos lá que nós estávamos representando a Câmara Municipal. alguns vereadores que puderem passar de lá e ver, constatar o que eu estou falando hoje. Um exemplo de colégio aqui em Araraquara, Colégio Interativo. Mais uma vez, aos três proprietários, o nosso grande abraço, incentivo, que continue fazendo esse trabalho relevante ao nosso município. Também quero registrar aqui o aumento de violência, roubo, principalmente no bairro de Santa Angelina. Eu já fiz um ofício cobrando a polícia militar, porque a maneira do... que está sendo conduzido, você percebe que é o mesmo... os mesmos assaltantes, o mesmo vagabundo que estão assaltando, roubando o fio, procura ver a hora que a família não está em casa, entrando por assalpão, e eu acho que em breve já será pego. Mas está trazendo insegurança aos moradores, principalmente nessa região da Rua São Bento, Rua Tupi, Rua 4, Voluntários da Pátria, Padre Duarte, Asa Avenida 38, 40, 42, todo dia tem registro de furto. E mais ou menos nós já sabemos quem é a pessoa, as pessoas que estão fazendo. Também falei aqui da queda do combustível no dia 17 de julho e parece que deu, resolveu. Vários postos aí também estão abaixados muito tanto o álcool como a gasolina. Isso é bom. O que eu tenho que falar, quero fazer um registro que o meu amigo Toninho do Mel pediu quinta-feira às 17 horas na estação do Serro Viário. Às 17 horas, o dia do feirante. Vou fazer de tudo para estar presente. Como eu disse aqui no dia na tribuna, tenho muitos amigos feirantes e feirantes que construíram a família e hoje muitos filhos continuam a fazer um trabalho que foi desenvolvido. Boa noite. Até a próxima.